Olá pessoal, beleza? Girocivil Rodrigo, e hoje eu vou mostrar para vocês o projeto de uma fossa séptica consumidouro, beleza? Então bora para o vídeo, deixe seu like e se inscreve, que isso ajuda muito o canal. Então, a princípio, começa primeiro o seu esgoto, o seu influente vindo de uma caixa de passagem, depois de coletar toda a parte do seu esgoto, chega na fossa séptica, tá? Essa fossa séptica para uma residência de 4 a 6 pessoas, ela tem a dimensão de 1,5m de largura por 2,5m de comprimento. Então a parte de cima tem a inspeção dela, para a pessoa entrar e fazer a limpeza ou qualquer outro tipo de manutenção que seja necessária. Então vamos vendo aqui as imagens. Essa é uma fossa séptica, como eu disse, para um ambiente residencial e coleta esses resíduos entre 4 a 6 pessoas. Então ela está dimensionada para 4 a 6 pessoas. Em detalhes já vou mostrar profundidade e detalhes internos daqui a pouco. Então depois da fossa séptica, passa para o sumidouro, onde esse líquido que sobra vai ser absorvido pelo solo. E esse sumidouro, para essa dimensão, é de um sumidouro de 2m de diâmetro. E aquele tubo no meio é um tubo para a saída de gases para a atmosfera. Então aqui a nossa vista lateral do sumidouro. E aqui a nossa vista do sistema completo. Então vem da residência, toda a tubulação, passa por uma caixa de passagem. Dessa caixa de passagem vai para a fossa séptica e da fossa séptica para o sumidouro. E agora a gente vai ver os detalhes internos, as alturas e as profundidades de cada parte do sistema. Beleza? De novo, deixa o seu like aí, que isso ajuda muito o canal e ajuda isso a chegar a outras pessoas que também desejam fazer uma fossa séptica para a sua residência ou para um projeto que esteja fazendo. Começamos aqui então pela última caixa de passagem do projeto, que vai chegar todo o resíduo acumulado da residência. Lembrando que esse diâmetro tem que ser no mínimo 10 milímetros, tá? Isso daí por norma. E dessa caixa de inspeção, então vai recolher, ela geralmente vai ter um tamanho entre as 50 e 60 centímetros quadrados, tá? E vai sair um tubo, claro, que esse tubo tem que ser mais baixo do que o tubo de entrada. E aqui vai o detalhe, né? A caixa de passagem tem que ter uma declividade ali certinha para que não fique nada parado ali. Então depois dessa caixa de passagem vai chegando a nossa fossa séptica. Então a fossa séptica, ela vai ser como para marzenar esse primeiro resíduo, que tem uma parte que é sólida e dentro dela vai ser dividido entre parte sólida e líquida e também fazer, nesse parte já tem um processo químico que vai decompor um pouco dessa matéria orgânica. Como eu disse, a fossa é de 2 metros e meio por 1 metro e meio e a profundidade para essa quantidade de pessoas 1 metro e meio também, tá? Então ali tem uma parte que divide para você ali reservar a parte sólida. Tem aquela parede, digamos assim, a meia altura, em torno de 70 centímetros, que vai conter essa parte sólida. Então chega ali com uma espécie de T, tá? E um tubo, e também sai para a direção ao sumidouro com o tubo em sentido de T, beleza? Em um nível um pouco mais baixo do que entra. Então nós vemos agora um detalhe. Então essa aqui vai... essa que é a entrada do nosso sumidouro, do nosso fossa séptica, desculpa. E daqui vai entrar toda a matéria orgânica sólida, que vai estar... vai se decantar no fundo. E esse... lembrando, tem que fazer uma limpeza a cada X anos. Para esse projeto, eu estipulei uma limpeza a cada 4 a 5 anos, vai ter que ser feita uma limpeza. Então essa é a saída. Então ali, teoricamente, vai ficar na parte de baixo toda a parte sólida. Vai subir o líquido, um líquido que já está um pouco mais biodegradado, né? Que é um pouco menos poluído. E vai em direção ao sumidouro, por gravidade. Tudo bem? Então a fossa séptica, ela já é um pré-tratamento. Ela já faz um pouco do pré-tratamento da DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. E o sumidouro vai terminar de fazer esse tratamento. E já vai enviar para o solo um líquido, um efluente muito menos poluente. Tudo bem? Por isso que serve a fossa séptica. Para reter o sólido e fazer o pré-tratamento. E o sumidouro, então, um diâmetro de 2 metros de diâmetro. Profundidade 2,5 metros. Lembrando que na parte de baixo, nós vamos ter uma camada de brita. E essa brita serve para também ajudar um pouco a filtrar e também criar um pouco de flora ali para auxiliar nesse biotratamento. E a lateral revestida você pode fazer com tijolos, seja cerâmicos de preferência ou até tijolos de concreto, desde que sejam vazados. Ou seja, você pode fazer intercalados. E que dentro disso tem alguns furos. Esse é o fundo do nosso sumidouro. Então, cheio com brita, uma camada de 20 a 30 centímetros. Isso vai ajudar também as bactérias a colonizarem essas britas. Então, também entra com uma espécie de tubo. Lembrando, o diâmetro mínimo é 100 milímetros. Então, vai entrar. Por gravidade, vai se acumulando no fundo. E esse líquido já vai sendo absorvido pelo solo. O líquido já é um pouco menos poluído. E aqui no topo também temos a saída dos gases que vão ser gerados nesse processo de tratamento. Então, a fossa séptica consumidora é necessária em casas e em residências que não tem sistema de coleta de esgoto na rua. Então, isso é obrigatório por norma ter. Beleza? Se tem gostado do vídeo, esse é uma fossa séptica consumidora para uma residência de 4 a 6 pessoas, padrão residencial, e a limpeza de 4 a 5 anos. Deixe seu like, se inscreve no canal e deixe nos comentários aí um detalhe que você achou interessante ou alguma coisa que vocês colocariam nesse sistema. Beleza? 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 Tchau, tchau.